O que é de mãe? Josh, fala, fala algum negócio. Faz isso não, pega. Ele tá fazendo bagunça. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Tá fazendo bagunça, Josh, o anão. Josh, o anão. Olha o Thiago, olha o Thiago. Olha pro irmão. Tá filmando ele, irmão. Vai lá pegar o papai. Vai pegar o papai. Pote, 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 pote. Vai pegar o papai. Vai pegar o papai. Vai pegar o papai. Vai lá, papai. Papai, volta, papai. Volta, papai. Aqui.